O caminho é acidentado, as casas denotam tratar-se de uma zona muito pacata. Esta é a unidade comunal de Narreno 1, pertencente ao posto administrativo de Namicopo. Como se pode notar, é uma zona nova e, de acordo com a informação que colhemos das estruturas administrativas daqui do bairro, esta zona surgiu praticamente a partir do ano de 2020 para cá. E muitas das pessoas que habitam este ponto é proveniente do distrito de Mucimba da Praia, na província de Cabo Delgado. A chegada massiva da população de Cabo Delgado está associada ao terrorismo que assola aquela província vizinha. Cheguei aqui em 2020, cheguei lá no Parque, na casa do meu cunhado. O cunhado tinha terreno, essa zona mesmo, na N. Me dei aquele terreno como eu tenho muitas crianças, com minhas esposas. Construí porque sou pedreiro, começou a construir, fazer bloco, construí aquelas casas, começou a viver. O muçulmano devoto, Ali Zacarias e tantos outros habitantes, frequentavam esta mesquita que, ao mesmo tempo, é uma madraça. Madraça são escolas que ensinam a religião islâmica. Eu comecei a rezar aqui, rezar sem saber nada, depois daqueles meus amigos que falaram, não, meu irmão, aqui você não rezar, vale a pena ir a outra mesquita, porque talvez o movimento que está a fazer lá na mesquita não está a ficar bem, bem, bem seguros com essas mesquitas. Eu abandonei aquele momento, comecei a rezar lá na estrada até hoje. A mesquita terá sido construída por um casal que não vive por aqui. E tal como qualquer religião, existem regras de como é que um muçulmano deve apresentar-se, principalmente na casa de culto. E é neste aspecto que algo começou a preocupar algumas pessoas. O muçulmano tem que usar bem mesmo, como esse meu irmão, de maneira que usou ali, como malaya deles. Se não dá para a pessoa usar malaya deles, chegar assim, calça verde, assim, nem vale a pena. Porque você usou coisa de respeito, agora tem que tapar aquela coisa que está no gozo. Que está dentro. Que está dentro. Então, eles não. Eles como é que faziam? Eles, malaya como esses, cortavam mais demais, diminuírem, porque assim não alegra, porque está tocando aqui no gozo aqui. Agora tem que diminuir pouco, chegar a esse momento. Até calças deles, tem que cortar até chegar e deixar essa coisa, não tocar calça lá embaixo. E isso também é a regra do islam, não aceita? Nada. Não aceita. Mas essas pessoas são de onde? Essas pessoas são as pessoas daqui mesmos. Não fala, são as pessoas daqui mesmo porque eu falo verdade entre dois dias, três dias, porque a rezar é saber como esses são os dinis, são muçulmanos. Monsulmanos não têm sítio de rezar, quando encontrar qualquer mesquita tem que rezar, mas de repente eu disse, não, nem vale a pena. Vale a pena eu sair, porque vinha mais reunião, mas falaram, esse é assunto de mesquita, muitas pessoas a parar, a falar, é assunto de mesquita, eu disse, nem vale a pena, vale a pena eu sair. Como? Não é eu sozinho, a pessoa que saiu lá em Cabo Delegado aqui, esses dias não estava a rezar, só estava a rezar, só as pessoas daqui mesmo em Nampulas, é que rezam até hoje. Alguns dos que frequentavam esta mesquita saíam de zonas distantes, deixando outras mesquitas nos seus bairros e não se sabe ao certo o que os atraía nesta mesquita e madraça. E andar dele, movimento de onda dele, andas entre eles, sós, pode ser ele encontrar aonde, aonde encontra eles, sós. São jovens, são adultos? São jovens, adultos, os outros saem longe, saem lá no Ampaco, os outros saem lá no Namicopo, muitas pessoas que saem lá dos lados longe, para guerreiros. E as mulheres tinham que colocar a burca preta, que na prática não é novidade na religião islâmica. Esse foi o uniforme deste ano, posso dizer assim. Ontem vinha, não tinha esse tipo de uniforme, só implementaram este ano. Tirando o uniforme, o resto das regras do islam, eles cumpriam? Cumpriam. Agora, por dentro da mesquita, não sei, só que sei, entrava ali homens, recebiam aulas. Quando chegasse o tempo de sair, saiam, entravam mulheres, isso é o que sei, o mínimo, sim. Davam aulas em que período? Seis, entravam homens, até sete e trinta. Dez, oito, até dez, entravam mulheres. Na última semana, o assunto atingiu outra dimensão e os que dirigiam a mesquita decidiram não mais continuar aqui. Ela disse que essas pessoas que estavam a estudar ali madrasa nem para rezar, já entregaram a mesquita aos donos. Não vão vir estudar madrasa nem fazer soalado. Por quê? Não sei. São poucas as informações concretas, mas a comunidade tem sempre algo a dizer. A pessoa que é responsável vive em Nampaco. Na casa não conhece, mas vive em Nampaco. O dono do dinheiro, que é patrocinador, está fora de Moçambique, pelo que ouvi. O que chama a atenção é que é exatamente nesta zona onde, na noite do dia 8 de julho, duas casas foram incendiadas. E foram incendiadas em sítios totalmente diferentes. Numa das casas estavam lá a dormir quatro pessoas, duas crianças e também o casal. Essa família acabou morrendo no hospital em dias separados, porque o incêndio foi de uma gravidade tal que não havia como resistirem. O líder comunitário conta que as suspeitas de práticas estranhas associadas àquela mesquita não são de hoje e, inclusivamente, chegaram à polícia. O comandante da Quinta Esquadra veio naquela comunidade de Narrenão, até com a comunidade, onde estavam presentes também os deslocados de capo-delegado. Então, perante a visita do comandante da Quinta Esquadra, saíram alguns residentes nativos de capo-delegado a falarem sobre a situação daquela mesquita. E naquele lugar havia responsáveis daquela mesquita que estavam naquela reunião. Então, perante o discurso do comandante da Quinta Esquadra, já haviam alguns responsáveis da mesma mesquita que estavam a gravar aquela entrevista do comandante da Quinta Esquadra. Então, quando o comandante quis saber por que estava fazendo aquilo, por que já estavam a gravar as entrevistas, é quando o responsável disse que, epa, estive a gravar para enviar as pessoas competentes, as pessoas que são responsáveis daquela mesquita. Automaticamente, naquela altura ali, o comandante não ficou satisfeito. Tinha que levar a pessoa para ir ser identificado muito bem. Isso quando é que foi? Isso foi no mês passado. Só não me recordo o dia. Os dois indivíduos ficaram detidos por uma semana e acabaram soltos. Mas o processo está sob investigação do Serviço Nacional de Investigação Criminal. O Conselho Islâmico de Moçambique diz-se preocupado porque também recebeu queixas, mas promete pronunciar-se publicamente depois de terminar a averiguação que diz estar a levar a cabo. A Polícia da República de Moçambique, ao nível do Comando Provincial de Nampula, diz ter feito um trabalho de inteligência juntamente com as autoridades administrativas daquele ponto, daqui da autarquia de Nampula. E por se tratar de um assunto de âmbito operacional, os detalhes sobre o que foi feito não foram partilhados com a nossa equipe de reportagem.